Música Pesadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV. E você bem sabe, esse é um dos veículos de comunicação do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Que tal como o seu Veículo Mãe, que é o nosso tradicional jornal impresso, tem como objetivo trazer para a discussão assuntos relacionados à engenharia, à inovação e também ao desenvolvimento do nosso país como um todo. E daí nós trazemos questões que vão da política, economia, junto, claro, com a estrutura do nosso país. Para conversar conosco hoje, estamos recebendo João Guilherme Vargas Neto, que é consultor sindical de diversas entidades de trabalhadores e é colunista político do nosso Veículo Impresso e também do nosso programa de TV. João, prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer é meu, é sempre bom estar aqui conversando, discutindo, se informando. Obrigado, João. Bom, João, a gente vai tratar hoje sobre quais são as atuações possíveis do movimento sindical, dos movimentos sociais, apesar do desfecho da crise política, de que pode tanto ir para um lado quanto para o outro. Porém, as demandas dos trabalhadores e as necessidades do nosso país continuam as mesmas e precisam ser equacionadas. Antes, eu queria que você nos traçasse, por gentileza, João, um panorama dessa questão política do nosso país. Bem, todos nós sabemos que o Brasil está assistindo a um fim de campeonato. Demora um pouco mais, demora um pouco menos, o campeonato vai ser decidido. Haverá o campeão e derrotados. É óbvio que essa situação excita a opinião publicada, a mídia, excita a opinião pública e excita também o conjunto dos cidadãos, porque isso é natural, é feito para isso, acontece assim. No entanto, existe uma preocupação, que é a minha e do movimento sindical, de que o resultado do campeonato em si não decide ou até mesmo agrava uma série de questões fundamentais a respeito da própria situação do país. Nós atravessamos, infelizmente, uma quadra de uma forte recessão. Alguns falam até em depressão, tecnicamente. A recessão atual, ela se caracteriza por quatro elementos. Ela é intensa, forte, forte, ela é generalizada, ou seja, ela atinge vários setores. Ela é prolongada e, ao mesmo tempo, ela não é homogênea. Então, nós temos uma situação de recessão em que as características de intensidade, prolongamento e generalidade colidem, entram em contradição com o seu aspecto não homogêneo, porque há setores bombando, há setores que não foram tão atingidos. Entre mesmo os trabalhadores, há diferenças muito grandes de nível de desemprego. Por exemplo, se o desemprego, em geral, é medido com o tipo 9% da mão de obra, nos jovens é 20% ou mais. As regiões também apresentam situações diferentes e isso dá condição para que, mesmo enfrentando a recessão, o movimento sindical descubra meios e formas alavancas para resistir a ela, como se apoiando naqueles setores que, eventualmente, não sofrem tanto ou prestando atenção e atuando naqueles setores que sofrem tanto. Por isso, é muito importante, apesar do clima de fim de campeonato, que o movimento sindical trabalhe com elegância, com sagacidade, uma plataforma comum do movimento para o enfrentamento da crise. João, nesse contexto, cabe a gente falar sobre o compromisso pelo desenvolvimento, não é? Se a gente analisar os campos pró-impeachment e contra-impeachment, nós vamos ver que os empresários claramente formam um campo aguerrido pelo impeachment. Mas uma grande maioria dos empresários são neutros em relação a essa solução e prestam atenção mais nas questões substantivas. No movimento sindical dos trabalhadores, acontece o simétrico. O forte movimento sindical dos trabalhadores é contra o impeachment. E existe uma área grande de representantes do movimento sindical, de setores, etc., que, embora não sejam contra o impeachment, também não se manifestam a favor. Então, isso cria a possibilidade, entre trabalhadores e empresários, representados ambos pelos seus movimentos respectivos, de uma grande área de convergência que tem como preocupação o enfrentamento da crise. Ora, essa área de convergência tem um nome, é o compromisso pelo desenvolvimento, que é um documento aprovado em 3 de dezembro do ano passado, aqui em São Paulo, por um grande número de entidades empresariais e pela unanimidade do movimento sindical dos trabalhadores, que coloca a preocupação, a dúvida, o problema, no âmbito do enfrentamento da crise, curto-circuitando a histeria do impeachment, ou seja, aquela anormalidade que o impeachment representa. O compromisso pelo desenvolvimento, apoiado pelos trabalhadores e pelos empresários, ele tem sete eixos temáticos, que são esclarecedores. É bom repisá-los. O primeiro eixo temático diz respeito à retomada dos investimentos. Esses investimentos públicos e privados são garantia de uma superação da crise retomada. O segundo eixo de preocupação é com o subsistema de energia, em particular a Petrobras. Nós achamos que com toda essa gritaria em torno de corrupção e lava-jato, a Petrobras, como grande empresa energética e toda uma rede de empresas vinculadas à produção de energia, elas têm que ser poupadas para garantir esse desenvolvimento. O terceiro eixo é a construção civil, incluindo a construção pesada, grandes obras, que são locais privilegiados de investimento e retomada e também de criação de empregos. Um quarto eixo seria a industrialização, ou seja, políticas que garantissem que não só não desindustrializasse, como se voltasse a industrializar. Um outro eixo na sequência é o setor produtivo, incluindo o setor exportador, levando em conta os elementos de sustentabilidade necessário. Um sexto eixo e abrangente é o eixo com a preocupação no crédito, seja no crédito público ou grande para as empresas, seja no microcrédito, no crédito para o consumo. E, finalmente, o sétimo eixo, que é abrangente, é o desenvolvimento do mercado interno. Criação de elementos, de fatores, de contribuições, para que o mercado interno brasileiro passe pela crise e se fortaleça na perspectiva de sua superação. Esse compromisso pelo desenvolvimento, ele é apoiado pela Federação Nacional dos Engenheiros e pelo CESP, Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, que são fundadores do movimento, porque o movimento tem tido grande adesão, mas é mantido uma lista original daqueles que foram os criadores originais do movimento. Federação e Sindicato participam, porque o compromisso pelo desenvolvimento é uma emanação natural do projeto da Federação e do Sindicato Cresce Brasil. Há, então, uma continuidade entre a estratégia do Cresce Brasil e a própria concepção do compromisso pelo desenvolvimento. Por outro lado, como várias entidades representativas dos engenheiros, não só a Federação, nem o CESP, várias outras, participaram como sócios fundadores do compromisso, a Federação se coloca nesta situação do compromisso pelo desenvolvimento, como formulando a ideia da engenharia unida. Por quê? Sabe-se que a crise afeta muito a sociedade, mas a crise afeta fundamentalmente através da desengenharia. Portanto, a superação da crise, a superação da situação de recessão para a retomada do desenvolvimento, ela pressupõe mais engenharia, mais produtividade, sendo a grande batalha nacional para quem não está infeccionado pelo clima de Fla-Flu. Desse ponto de vista, há no meu empreendimento uma sucessão virtuosa entre Cresce Brasil, compromisso pelo desenvolvimento e engenharia unida, que tanto no âmbito da Cresce Brasil, como no âmbito mais natural, mais articulável do compromisso pelo desenvolvimento, desempenha um papel retor nas iniciativas capazes de tirar o Brasil da crise. Nesta edição estamos conversando com João Guilherme Vargas Neto a respeito dos caminhos para enfrentar a recessão, a crise política. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, conversando nesta edição com João Guilherme Vargas Neto. João, avançando na sua análise completa, nós podemos ver que esses sete eixos temáticos do compromisso pelo desenvolvimento, ele estrategicamente nos fala onde queremos chegar, ou seja, ele nos mostra, claro, soluções para uma recessão econômica. Há um passo que, muitas vezes, a troca de um governante ou a sua manutenção não nos dá um objetivo claro. É óbvio, os defensores do impeachment, que eu considero uma medida, embora constitucional, artificial, eles têm formulado a tese que é preciso o impeachment para destravar a economia. O grande problema não é esse. Com o impeachment ou sem o impeachment, a economia está travada e precisa ser destravada. É preciso, então, um pouco de bom senso para raciocinar fora das paixões. Porque, se impeachment destrava a economia, isso é uma aposta no escuro. Não há uma discussão sobre a âncora capaz de, mesmo com o impeachment, destravar a economia. Dou um exemplo. Os programas colocados em circulação que dariam fundamento a eventuais governos contrários ao atual e que emergissem do impeachment são programas de travamento da economia. São programas de crédito escasso, de arrocho salarial, de entrega da riqueza nacional ao estrangeiro, de desmanche de políticas sociais e por aí vai. Não é uma garantia segura de que a palavra de ordem do impeachment garanta por si mesma os elementos de destravamento da economia. Esses elementos têm que ser construídos nessa zona de convergência que o compromisso pelo desenvolvimento apresenta, que não seja necessariamente contaminado. Seja pela histeria do pró-impeachment, seja pela defensividade do impeachment. Nós precisamos fazer o Brasil sair da recessão e isso é complicado pela paixão política que o impeachment ou não o impeachment desencadeia. João, nós falamos aí das dificuldades macro do nosso país, mas nós também temos as questões das cidades, dos municípios que têm as suas 5 mil e tantas realidades. Nesse íntere, a Federação Nacional dos Engenheiros formulou o Cresce Brasil da atualidade, deste momento, para debater as cidades. Comente um pouco sobre isso. Olha, o ano de 2016 é um ano de eleições municipais. Embora a crise institucional seja grave, esperamos que as eleições sejam mantidas e acontecerão. É o rito democrático por excelência. Essas eleições municipais, elas têm um forte apelo municipal, obviamente, isso seria o truísmo. No entanto, levando-se em conta as necessidades do desenvolvimento, do destravamento da economia, é possível que em algumas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, nas capitais, temas de interesse do Cresce Brasil aflorem com força nas discussões eleitorais municipais. Desse ponto de vista, é natural que a Federação discuta e ponha de pé um programa atualizado do Cresce Brasil com o nome Cresce Brasil Cidades, em que temas da vida urbana municipal relacionados com o desenvolvimento e com a engenharia, adquiram proeminência. Por exemplo, mobilidade social, habitação, iluminação pública, segurança, internet pública e por aí vai. É natural. Por isso, a Federação está considerando como data base para o reinício dessas atividades a própria posse da sua diretoria no dia 28 de março. Esta posse marcadamente política, no sentido de expressão política do prestígio da Federação, ela também vai se coadunar com as discussões no âmbito da Federação e dos aliados a respeito desses temas do Cresce Brasil Cidades. Esta edição do Jornal do Engenheiro está sendo exibida na capital de São Paulo exatamente no dia da posse, dia 28 de março, e ela ocorrerá a partir da 6, 6 e pouquinho da noite na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Caso você esteja nos assistindo pelo interior, esse programa vai a posteriori ser exibido na sua cidade. Então você pode saber mais como foi essa posse através do nosso site, onde com certeza já vai ter a reportagem televisiva, os nossos podcasts e também a nossa versão escrita também. João, você citou num dos seus artigos mais recentes que esses dois subsistemas que você disse que estão apoiando o compromisso pelo desenvolvimento, um você chamou Movimento Sindical dos Trabalhadores e o outro Movimento Empresarial Produtivista. Essa palavrinha produtivista faz toda a diferença, porque difere aqueles que usam o capital para renda, mas diferencia eles como um grupo que quer produzir a sociedade, ou seja, quer transformar coisas, bens, para que a sociedade possa gerar emprego, melhor qualidade de vida. Acho que essa palavra é muito importante. O produtivismo é um atributo, por exemplo, dos engenheiros. Houve uma perversão no Brasil que durante os anos do neoliberalismo, a engenharia foi desarticulada e desorganizada, exemplo, projetos. Foram desarticulados equipes de projetos. E o saber do engenheiro foi pervertido, capturado pelo rentismo. Ele ia trabalhar em banco como aquele que sabia matemática, sabia juros, sabia equações complexas. Hoje há a possibilidade, e o Cresce Brasil demonstrou isso, de recolocar o engenheiro na sua função produtiva por excelência. Ora, essa função produtiva do engenheiro, ela se dá com naturalidade com a base dos trabalhadores que são produtivos por definição e que não são rentistas, e ela colide com o empresário que quer renda, rentismo puro, que quer corromper, que quer roubar, que quer fraudar a licitação, e ela apoia exatamente o empresário produtivo. Seja o pequeno empreendedor, que muitas vezes é o engenheiro, seja o médio empresário e até mesmo o grande empresário, porque no eixo do compromisso pelo desenvolvimento, grandes empresas reivindicam a retomada da normalidade na sua função produtiva, com a verdadeira batalha que deve ser travada, que é a batalha para garantir produtividade. João, para que se consolide uma consciência da importância desse compromisso pelo desenvolvimento, as entidades sindicais, os movimentos também empresariais envolvidos, precisam dialogar com a sociedade, né? Daí a importância dos veículos de comunicação institucionais? É isso? Ou seja, os engenheiros defendem, no Cresce Brasil, no Cresce Brasil Cidades, no Compromisso pelo Desenvolvimento e na Engenharia Unida, defendem uma engenharia a serviço do cidadão. Ora, então é preciso escolher temas que vinculem, na opinião pública, o papel do engenheiro com o problema eventual que a sociedade está atravessando. Vou dar um exemplo. Zika. As pessoas estão preocupadas e com razão pela epidemia. Então, os sanitaristas têm voz ativa. Mas a minha questão concreta é a seguinte. em que medida o combate efetivo ao mosquito, a zika, as suas mazelas, ele passa por ações de engenharia, por exemplo, no saneamento. E isso é uma questão que, à medida que o engenheiro, o grupo dos engenheiros, o movimento dos engenheiros, a engenharia unida, consegue demonstrar, passa mais para a sociedade o papel ativo dos engenheiros e do movimento dos engenheiros em defesa da população, de temas, de problemas, de dificuldades que a população atravessa. Perfeito. Estantes finais da nossa entrevista. Nós quisemos aqui dar um panorama da crise política, porém, como ela efetivamente vai passar, quisemos também pautar o que o movimento sindical organizado pode e deve defender para resolver o problema de fundo, que é a recessão econômica. João, quero deixar aqui a câmera aberta para as suas considerações finais, para acrescentar aquilo que a gente não tratou nas perguntas. Eu acredito que o movimento Engenharia Unida é um movimento forte, capaz de galvanizar, não só aos engenheiros, escolas, empresas, associações profissionais, sistema profissional, etc., mas trazer a sociedade para esse debate útil para ela mesma e para a nação brasileira como um todo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve.